Nós já falamos muitas coisas aqui nesses dias. Nós já falamos, quem se lembra, nos últimos três domingos, quais foram as coisas que nós falamos aqui? Diga pelo menos uma coisa. Não ouvi. A visão da igreja, não é verdade? A visão da igreja, não é verdade? Esse é o celular do pastor. Seja bem-vindo no meu celular, todos vocês. Então, bem-vindo ao celular do pastor, todos vocês. Ok. Eu espero que tudo dê certo. I hope that everything goes well. Amém? Amém. Ok. Virou. Vamos lá. Turned it. Que beleza. Eu ainda aprendo em nome de Jesus. Isso é ótimo. Eu vou aprender em Jesus' name. Aleluia. Bom, nós estamos falando sobre a visão da igreja, irmãos. Então, nós falamos sobre a visão da igreja. E nós já falamos algumas coisas. Por que nós falamos essas coisas que nós temos falado? Então, nós falamos sobre por que nós falamos sobre essas coisas. Nós falamos sobre discipulado. Nós falamos sobre comunhão. E nós falamos também, domingo passado, sobre a palavra de Deus. E nós precisamos entender, de fato, o que é a igreja. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para com a nossa vida. Porque se nós tivermos uma vida improdutiva, nós estamos fora do propósito de Deus. Você crê nisso? Então, hoje, nós vamos falar sobre guerra espiritual. Quantos já ouviram falar de guerra espiritual? Mas não precisa se preocupar que ninguém está armado aqui hoje, do ponto de vista físico. Eu quero, antes de começar a falar sobre guerra espiritual... Eu já vi muita gente falar sobre guerra espiritual. E, às vezes, da maneira como algumas pessoas tratam a guerra espiritual... E, às vezes, nos causam uma certa dificuldade de entender e aceitar o que é a guerra espiritual. Porque, às vezes, existem pessoas que ficam esquizofrênicas, neuróticas... Eles só falam de guerra espiritual... E eles parecem que estão sempre detrás da teoria da conspiração. E um dos maiores problemas que eu vejo nisso... É que começam a tratar os outros cristãos como se fossem inferiores a eles. Porque eles descobriram uma coisa... Absurdamente impressionante na Bíblia. Porque eles encontram algo extremamente impressionante na Bíblia. Mas, por outro lado... Existem pessoas que são completamente ignorantes a esse respeito na Bíblia. E, na realidade, o que eu quero que você entenda é a importância da guerra espiritual para cumprir a visão da igreja. E o que eu quero que você entenda é a importância da bíblia espiritual na igreja. E, para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 26. Ou acompanhe comigo aí na tela. E, primeiro, eu vou ler em português o texto completo que eu quero ler. E, depois, nós vamos acompanhar a Yuli lendo em inglês. Então, primeiro, eu vou ler em português e vamos seguir a Yuli lendo em inglês. Ok? Essa é uma narrativa do apóstolo Paulo. Quando ele está falando em sua defesa com um rei no livro de Atos. Ele está contando sobre a sua conversão. Ele está contando sobre a sua conversão. A maneira como ele encontrou Jesus. E como ele conheceu Jesus. Ou, melhor, como Jesus o encontrou. Mas eu quero que você preste atenção naquilo que é a missão que Jesus entrega para ele. E eu quero que você preste atenção na missão que Jesus entrega para ele. Eu coloquei vários versículos aqui antes para que você entenda o contexto. Eu dei alguns versículos aqui antes, para que você entenda o contexto. Sobre o que indo, então, a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, preste atenção nisso, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás, ou do diabo, a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados pela fé em mim. Pelo que, ó rei, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vamos agora acompanhar em inglês. While thus occupied, as I journeyed to Damascus, with authority and admission from the chief of priests, at midnight, O King, along the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun shining around me, and those who journeyed with me. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me, and saying, in Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? Is it hard for you to kick against the goads? So I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness of the things of which you have seen, and the things which I have yet to reveal to you. I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom I now send you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness and sins and inheritance among those who have sanctified by faith in me. Therefore, King agreed, but I was not disobedient to the heavenly vision. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Aleluia. That the Lord may bless the word that we read in our hearts. A primeira coisa que eu quero que você entenda neste texto, que Jesus falou para Paulo, Porque Paulo fez uma pergunta, O que que tu queres que eu faça? Porque Paulo pediu uma pergunta, ele disse, O que você quer que eu faça? E Jesus especificou bem qual seria o propósito do chamado de Paulo. E Jesus especificou exatamente o que seria a chamada de Paulo. Mas o propósito envolve a libertação de pessoas. Mas o propósito envolve a libertação de pessoas. De fato, Jesus fala para Paulo bem claro, No versículo 17, Ele diz, Eu quero que você liberte as pessoas. Eu quero que você liberte as pessoas da cegueira que elas têm. Eu quero que você os converta, ou os tire, ou os liberte. Eu quero que você os liberte do poder de Satanás. Para o poder de Deus. Das trevas para a luz. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas de fato, a Bíblia trata deste tema em todos os lugares que fala de salvação. A Bíblia fala sobre este tema, todas as vezes ele fala sobre salvação. Ele não está falando da cegueira dos olhos físicos. Ele está falando da cegueira espiritual. Ele está falando da cegueira espiritual. Porque se você falar com uma pessoa que ela está debaixo da influência de Satanás. Porque se você falar com uma pessoa que ela está debaixo da influência de Satanás. Ela fica com raiva de você. Ele fica com raiva de você. Porque ela pensa que você está falando mal dela. Porque ela pensa que você está falando mal dela. Ela vai dizer assim, Mas você está dizendo que eu estou com o diabo? E ele não gosta. Mas você não precisa dizer para a pessoa isso. Mas o fato que o que impede a pessoa de receber Jesus. De receber a salvação que Deus deu através de Jesus. Que é o maior presente de Deus para nós. É o fato dela não saber o que está acontecendo. Muitas pessoas creem em Jesus hoje. Eles creem que Jesus existiu. Eles creem no Jesus histórico. Mas eles não creem no Jesus salvador, filho de Deus. Eles não acreditam em que existe pecado. Muita gente não acredita que existe o diabo também. E sabe qual é a melhor maneira de escravizar um povo? É mantê-los na ignorância. Os governos totalitários, os governos ditatoriais. Os governos que são uma ditadura. Eles mantêm as pessoas na ignorância. Eles controlam a televisão. Eles controlam os jornais. Eles controlam as escolas. Eles controlam todas as coisas. Assim, as pessoas não podem ler o que elas querem ler. Não podem ser informados a respeito daquilo que eles precisam ser informados. Em outras palavras, eles estão, com o seu entendimento, cegados. E é o que Jesus também, ele mesmo falou dele, em Lucas, no capítulo 4. Veja bem o que Jesus falou, nesse texto está descrito. Veja o que Jesus disse, está nesse texto. Quando Jesus, depois de ser batizado. Jesus, depois que ele foi batizado. A Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. E, de fato, o que aconteceu ali? Jesus venceu o diabo. Porque ele venceu a tentação. Porque ele venceu a tentação. E aqui, nesse texto de Lucas 4, fala. E aqui, nesse texto de Lucas 4, Que logo depois de Jesus passar pela tentação, Ele voltou para a cidade. Ele voltou para a cidade. E ele foi para uma sinagoga. Foi para a igreja. E ele foi para uma sinagoga. E quando ele entrou na sinagoga. E quando ele veio para a sinagoga. O mestre da sinagoga. Entregou o livro do profeta Isaías na mão de Jesus. E aí, é interessante. Porque naquela época não existia Bíblia como existe hoje. E o livro do profeta Isaías era um rolo bem grande. E o livro do Isaías era um grande escravo. Ou vários rolos, inclusive. Mas depois, já no Novo Testamento. Já tinham inventado a forma mais primitiva de papel. E mesmo assim era grande. Mas era já um livro do profeta Isaías. Eu não sei dizer que tamanho que era. Mas pequeno não era. E Jesus então pega o livro do profeta Isaías. E abre exatamente no lugar onde estava escrito o que nós vamos ler agora. E só para você saber. E só para você saber. Aquela Bíblia não estava marcada em capítulos. Não estava marcada em capítulos. Não estava marcada em capítulos. Não tinha marcas como nós fazemos nas nossas Bíblias. Mas o Espírito Santo de Deus estava no controle. E Jesus abre exatamente nesse texto. E lê o que eu vou ler. O Espírito Santo é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A pregoar liberdade ou libertação aos cativos. E dar vista aos cegos. E pôr em liberdade. Quem, irmãos? Os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja bem uma coisa. Eu quero que você veja na Bíblia. Não era segredo nenhum. Que havia pessoas opressas pelo inimigo. Havia pessoas que estavam debaixo do controle do inimigo. Do inimigo, eu quero dizer exatamente do diabo. E quando eu digo inimigo, eu realmente quero dizer o diabo. Na Bíblia, o diabo tem vários nomes. É diabo, é Satanás. Na Bíblia, o diabo tem muitos nomes. Pode ser Satan, pode ser o diabo. Pode ser a serpente. Pode ser o serpente. O dragão. O dragão. E a minha ideia hoje não é exaltar o nome do diabo aqui. Nem ficar falando sobre o diabo. Eu quero que você entenda que Deus te deu poder. Eu quero que você entenda que Deus te deu poder. Que está acima do poder de Satanás. Que está acima do poder de Satanás. Não porque o poder é seu. Não porque o poder é seu. Mas é o poder de Deus que está em nós. Se você crê nisso, diga amém, pelo menos, né? Se você acredita nisso, diga amém. Porque quando eu digo assim, que o poder de Deus está em nós. É um motivo para nós darmos glória a Deus. Porque quem seríamos nós sem o poder de Deus? Porque hoje nós temos conhecimento de Deus. Se hoje nós temos conhecimento da palavra de Deus. Se nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. É porque o poder de Deus. Quebrou o poder do diabo que nos cegava. E nós, então, nos entregamos para o poder do Senhor Jesus. É exatamente isso que consiste a guerra espiritual, irmãos. A guerra espiritual não é nada menos, nada mais. Porque a guerra espiritual não é nada mais do que você exercer o poder que Deus te deu contra o diabo. Para libertar as pessoas do poder do diabo. Para liberar as pessoas do poder do diabo. Da opressão. Daquilo que as pessoas estão sofrendo. Daquilo que as pessoas estão sofrendo. Tem muita gente sofrendo, irmãos. Você acha que quem entra nas casas para destruir os relacionamentos, destruir os casamentos? Quem é que destrói o relacionamento do pai com o filho? Quem é que destrói a vida financeira da pessoa? Quem é que rouba a alegria das pessoas? Quem é que rouba a alegria das pessoas? Jesus disse, o diabo, Satanás, o ladrão. Jesus usa a expressão, o ladrão, para falar de Satanás. Deus fala sobre o diabo, Satan. E Ele fala sobre ele como um típico. Ele diz, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele diz que ele veio para destruir, matar e destruir. Mas tem uma coisa que Jesus diz. E imediatamente depois do que é isso? Que é o que Jesus falou? Quem se lembra? Quem se lembra? Mas eu vim para que tenham vida. E que tipo de vida? Vida em abundância. But I came so that you may have life. Life in abundance. Fala comigo, vida em abundância. Say it with me, abundant life. Vida em abundância quer dizer vida liberta. Say it with me, life in abundance is a free life. Say it with me and with you, I mean. Come on. What's up? Come on, over. Say it again. Abundant life means. Abundant life means. A life free. From the devil. From the devil. From oppression. From everything. Abundant life means free from oppression and the devil. Do you believe in that? Quantos aqui tem vivido uma vida abundante? Levanta o seu mão. How many here has lived in abundant life? Praise your hand. Aleluia. Aleluia. Deus tem me dado vida abundante. God has given me an abundant life. Porque se fosse depender do nosso inimigo. Because if we were to rely on our enemy. Nós estaríamos todos perdidos. We would be completely lost. Então eu quero que você entenda uma coisa que nós precisamos ter consciência da batalha espiritual. Então eu quero que você entenda que nós precisamos ter consciência da batalha espiritual. E a Bíblia revela sobre isso. E a visão desta igreja. E a visão desta igreja. Ela consiste em entender que na nossa própria força nós não vamos conseguir fazer nada. Nós não estamos à procura de uma guerra, irmãos. Mas a guerra já existe. O confronto já está aí. Por isso a Bíblia fala que nós devemos ter uma atitude muito importante. Ela diz em Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Para que nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus? Se nós não tivéssemos que lutar. Se nós não tivéssemos que nos defender. Se nós não tivéssemos que atacar. Saia. Fala para a pessoa, para você. Saia dessa vida de passividade que você vive. Fala para a pessoa, para você, e diga. Saia dessa vida passiva que você vive. Sabe por quê? Porque uma vida passiva. Você sabe por quê? Porque a vida passiva é uma vida que só recebe ataques. É só uma vida que recebe ataques. Você entende isso? Você entende isso? Nessa guerra, quem não ataca, recebe ataques. Nessa vida, quem não ataca, recebe ataques. Então, o que nós precisamos entender, neste texto de Efésios 6, é que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Porque, Paulo diz assim, porque nós não temos que lutar contra a carne ou sangue. Em outras palavras, a nossa luta não é contra pessoas. Em outras palavras, a nossa luta não é contra coisas. A nossa luta não é contra as coisas materiais. Mas a nossa luta, irmãos, é contra o que? Olha na tela que você vê e descobre, se você não sabe. Contra principados. Potestades. Hostes espirituais da maldade. Olha, que presente darkness, que presente escuridão é essa? É aquela que o inimigo impõe sobre as pessoas. Quando uma pessoa está debaixo do ataque do inimigo, O inimigo se esconde. O inimigo esconde. Para que as pessoas pensem que não é ele que está atacando. Então, as vezes, nós nos confundimos. E nós achamos que, bom, eu não sei o que está acontecendo comigo. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou, por exemplo, será que o meu marido está com raiva de mim? Na realidade, irmãos, nós temos que estar preparados. Por quê? Se nós conhecemos como o inimigo ataca, nós saberemos como nos defender. Estar conscientes de que existe essa batalha, Quando nós estamos conscientes, nós ficamos mais ou melhor preparados. Ou seja, nós ficamos alertas. E nós não sofremos os ataques. Nós precisamos entender, essas são coisas básicas, eu não vou falar tudo de guerra espiritual hoje. Eu precisaria, talvez, de um mês para ficar falando todo domingo sobre a guerra espiritual. E ainda não seria suficiente. Mas tem uma coisa que eu quero que você saiba hoje. O diabo gosta de atacar cristãos. E sabe qual que é a mentira que o diabo planta na cabeça de muitos cristãos? Do you know the lie that he plants in many Christians' heads? Eu sou cristão, o diabo não me ataca. They think, I'm Christian, the devil can't hurt me. Se você fosse lutar pelo seu país, If you were to fight for your country, Você ia começar a matar os próprios concidadãos da sua terra? Would you kill the people from your own land? Claro que não. Of course you wouldn't. Assim também é o inimigo. And that's how the devil is. Você acha que o inimigo vai atacar aquelas pessoas que já estão debaixo do controle dele? Para quê? Do you think that he's going to attack people who are already under his control? Melhor ele vai usar essas pessoas contra nós. He's probably going to use those people against us. Que estão debaixo do controle dele. Who are under his control. Eu costumo dizer, se você fosse pescar, If you were to go fishing, Você iria pescar onde? Where would you go fishing? No asfalto? In the sidewalk? Você iria pescar onde? Where would you go fishing? Você iria pescar no mercado? At the supermarket? Não. Você iria pescar em um rio que você sabe que não existe peixe? You would go to fish somewhere you didn't, you knew that there were no fish? Claro que não. You wouldn't. O lugar de se pescar é onde há peixes. The place where you were to go fishing is where there are fish. Por isso o inimigo gosta de atacar cristãos. Isso é um problema sério, irmãos. Sabe por que é um problema sério? Porque às vezes muitos cristãos eles ignoram a guerra espiritual. Porque muitos cristãos ignoram a guerra espiritual. Não leem a Bíblia. Não sabem que o inimigo ataca. Eles não sabem que o inimigo ataca. Eles pensam que são completamente inatingíveis. E com isso começam a baixar a guarda. E aí o que é que começa a acontecer? Ele começa a sofrer algumas influências do inimigo. É um cansaço incontrolável. Mas só na hora de orar. Se acontece com você, você precisa entender que o inimigo está te atacando. E se isso acontece com você, você precisa entender que o inimigo está te atacando. Vai orar, vem um sono muito forte. Quando você vai para orar, de repente você vai dormir. Vai ler a Bíblia, não consegue ler dois versículos e cai em cima da Bíblia dormindo. Quando você está lendo a Bíblia, você não pode passar dois versículos e você começa a se dormir. Isso já aconteceu com algum de vocês aqui? Porque já aconteceu muito comigo. Isso aconteceu com algum de vocês aqui? Porque isso aconteceu muito comigo. Quando eu não sabia que isso era ataque do inimigo, eu deixava, achava que era normal. dor de cabeça minutos antes de sair para o culto. Dor de cabeça forte. E hoje que o pastor ia falar de guerra espiritual, você não tem ideia quantas pessoas crentes foram atacadas pelo inimigo para ficarem em casa. e você não tem ideia quantas pessoas crentes foram atacadas pelo inimigo para ficar em casa. Isso é verdade? Regina, você pode vir aqui um pouquinho e contar para eles o que você mandou a mensagem para mim a respeito da oração de ontem? Regina, pode vir aqui e compartilhar sobre algumas coisas que você disse? Calma, Regina. Calma. Calma. É, no sábado, ontem, né? So, yesterday, Saturday morning. Eu acordei muito triste, chateada com um monte de coisa. Eu acordei muito triste, e eu estava com um monte de coisas. E assim, eu e a Ju, a gente tem um esqueminha. A gente combina de juntas que aí nenhuma das duas deixa de vir. E so, we plan to come together to church because then neither of us backs out into going. É, então, como nós nós tínhamos combinado, eu fui, eu vim. And since we both had agreed, I came. E era a reunião de oração, né? And it was a prayer meeting. E um pouco antes, eu estava falando com uma amiga minha e contei todos os meus sentimentos. Estava muito chateada mesmo. And a while before, I had talked to a friend of mine and I was just really upset and I was telling her about it. E eu estava ali, eu ajoelhei ali, estavam todos ajoelhados. E depois do momento que a gente tem de orarmos, uns 15 minutos só nós orarmos, né? O pastor, ele começa a puxar o... Oh, desculpa aí, o Lise. And so, we're all kneeling and I was kneeling in the back. O pastor, ele começa a orar pelos motivos de oração, né? And so, the pastor started praying about all our prayer requests. Só que dessa vez, ele começou diferente. But this time, he started a little bit different. Ele começou repreendendo a tristeza, a depressão, o desânimo. He started to rebuke the sadness, the lack of interest. E todas as palavras que ele usou era exatamente o que eu estava sentindo. And all of the words that he used were exactly what I was feeling. Eu não falei nada pra ele, eu falei pra Deus. I didn't tell him anything. I owe me to a God. Deus ouviu e usou a boca dele pra me curar. And God heard and he used his mouth to heal me. Então assim, eu vim aqui pra orar pelas pessoas, mas eu saí abençoada. So, I came here to pray for people, but I'm the one that came out blessed. Eu só quis que a Regina contasse isso. I just wanted a Regina to tell us this. Porque ela falou pra mim, depois que você orou, pastor, tudo isso foi embora. porque ela me disse que depois que você orou, todas essas coisas foram embora. Então você imagina um guerreiro que vem pra guerrear. Então imagine um guerreiro que vem pra lutar. Que de alguma forma está sentindo os ataques do inimigo. E de alguma forma está sentindo os ataques do inimigo. Ele não vai orar. Ele não vai orar. Ele não vai ser eficiente. Ele vai ser useless. E nós precisamos entender isso, irmãos. Tem muitas pessoas que ficaram escravas da opressão do diabo. É dificuldade de concentrar. Tem gente que vem pra igreja e não consegue se concentrar em nada. Termina o culto, pergunta pra ele o que foi a pregação hoje. Foi algo sobre Deus, sobre Jesus, né? Ele vai responder algo sobre Jesus, Deus, né? É, eu estava falando da visão da igreja. É isso, a visão da igreja. E perguntam, e qual é a visão da igreja? Ah, é fazer culto, né? E não sabe nada. O que é que é isso? Isso é a ação do inimigo, irmãos. Não consegue memorizar nada da Bíblia. Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a palavra de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa pra você. Quando um cristão cai, ele não cai sozinho. Ele não cai sozinho. Você sabia disso? Quando um cristão erra, quando um cristão comete um erro, ele não cai sozinho. Ele não cai sozinho. Porque a maioria das pessoas estão de olho na nossa vida. Porque muitas pessoas estão assistindo nossas vidas. Não é verdade? Não é verdade? explicar isso hoje porque é o mesmo assunto, mas é uma outra circunstância. Eu não vou falar sobre isso hoje porque é um tema de lado. É sobre isso, mas eu não. mas quando você não faz, quando você não ora, quando você não vem à igreja, quando você não lê a sua Bíblia, você não é só você que está sendo atingido. Você está desencorajando os outros. É ou não é verdade? porque quando tem alguém que você se espelha você vê como um modelo e você está fraco e você vê que essa pessoa também está desanimada, fraca, pior ainda fica essa pessoa. É interessante uma vez que eu viajei então eu escutei a história das meninas da Cristiana. Eu ouvi a história das meninas da Cristiana. Elas chegaram na igreja. Eles chegaram na igreja. Cadê o pastor? E eles perguntaram, onde o pastor? Onde o pastor? É tipo assim, não tem igreja sem o pastor. E eles pensaram, não tem igreja sem o pastor. Para elas, aquilo foi um absurdo. Para elas, isso não pode acontecer. Como é que pode? Como isso pode acontecer? É tipo assim, todo mundo pode faltar, mas o pastor não pode faltar. É a mentalidade de que todo mundo não pode ir à igreja, mas o pastor não pode. Mas é verdade. Mas não só a respeito do pastor. Mas não só sobre o pastor. Então, quando nós cedemos aos ataques do inimigo, nós também derrubamos outras pessoas. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Você crê que somos um corpo ou não somos um corpo? Assim, a pior coisa que pode acontecer é quando um cristão está cego. Quando um cristão não consegue enxergar que o inimigo está atacando a sua própria vida. Quando um cristão não consegue ver que o diabo está atacando a sua própria vida. Esse é o maior problema. porque nós não avançamos. Nós ficamos dando voltas e voltas. Se era o tempo de nós estarmos ensinando outras pessoas, nós estamos ensinando a nós mesmos a vida inteira. Aí, daqui a pouco, tem que ensinar de novo a mesma coisa. Porque os que já sabem, eles não vêm mais, não querem ensinar mais, não se importam mais. Porque os que sabem, eles não querem ensinar mais, eles não querem falar sobre isso. Não disciplam outras pessoas. Quantas vezes chegaram visitas na sua casa momentos antes de você sair para fazer alguma coisa de Deus? Quantas vezes alguém vinha para visitar você e ver você e você deixou? Você queria fazer as coisas de Deus e não conseguiu porque chegou uma visita na sua casa e você ficou sem jeito de mandar a visita embora. Você já parou para pensar que naquele dia poderia haver algo reservado de Deus para você? Você parou de pensar que talvez aquele dia Deus tinha reservado algo para você? Eu não estou falando só do culto aqui, da celebração. Eu estou falando de repente do small group da célula do estudo bíblico de um evangelismo. Eu estou falando de small group na vontade na vontade falta de vontade. O inimigo prende a vontade e coloca a vontade sua cativa debaixo da vontade dele. E ele coloca sua vontade captiva em seu controle. Eu não quero que você pense que, ah, mas pastor, e Deus? Onde fica Deus nessa situação? Eu não quero você pensar mas onde Deus se for essa situação? A questão não é se Deus tem poder Deus tem poder Ele faz A questão é que Deus deixa a decisão na nossa mão livre-arbítrio E as nossas decisões é que permitem com que o inimigo entre e torne as pessoas cativas Crente preguiçoso é o prato cheio para o inimigo Vou repetir Crente preguiçoso é o prato que o inimigo mais gosta Se a sua vida é cheia de preguiça preste atenção no que eu vou te dizer Você nunca tem preguiça de levantar quatro horas da manhã para ir trabalhar Não importa se está nevando Não importa se tem sol se está chovendo Não importa se você está doente Mas quando é para as coisas de Deus a preguiça bate e você não sai do lugar Preste atenção Preguiça não vem de Deus Fala para a pessoa pede você vira para trás para a frente do lado Preguiça não vem de Deus Olha aí esse texto que eu vou ler E ao servo do Senhor não convém contender mas sim ser manso para com todos apto para ensinar sofredor instruindo olha sofredor é tudo que o crente não quer ser sofredor é tudo que o crente não quer ser diz assim instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles ou a vontade dele de Satanás essas pessoas estão presas O que é essa tradução em inglês snare o que é snare você sabe o que é snare snare é uma armadilha irmãos é algo que o inimigo prepara um engano para prender a pessoa é uma trapa ou uma liga que o diabo usa para colocar alguém então para pegar uma pessoa que já está debaixo do controle do inimigo não precisa de armadilha precisa precisa ou não precisa então para pegar alguém que não está ali debaixo do controle dele tem que colocar uma armadilha mas o pior é que essa pessoa que agora foi capturada pelo inimigo o que acontece ela fica presa à vontade do inimigo ele ele está do controle do inimigo do controle do controle preste atenção você acha que o inimigo tem vontade de que você venha à igreja o inimigo está morrendo de vontade de que você leia a sua bíblia todo dia o inimigo quer que você cante fervorosamente porque se você cantar ele vai ter que fugir então ele não quer que você cante ele não quer que você ore ele não quer que você faça nada daquilo que vai te libertar ou vai libertar outras pessoas você acha que o inimigo quer que você visite a pessoa que está triste abatida e que está para baixo da sua vida espiritual você acha que o inimigo quer que você saia orando pelas pessoas e colocando a mão na cabeça das pessoas e expulsando ele mesmo é ele é quem não quer essas coisas mas nós que somos servos do Senhor nós devemos fazer a vontade do nosso Senhor como por isso Paulo disse eu não fui desobediente a visão celestial nós precisamos libertar as pessoas que estão cativas e não nós nos tornamos cativos do inimigo nós precisamos guardar isso porque Deus nos deu armas que nós podemos usar contra o inimigo a Bíblia descreve quais são essas armas abre a sua Bíblia e nós precisamos entender algumas coisas sobre as armas de Deus antes de ver quais são as armas veja o que diz em 2 Coríntios 10 capítulo 10 versículo 4 olha só o que Paulo está dizendo aqui ele está dizendo as armas da nossa luta da nossa guerra elas não são carnais mas elas são poderosas em quem em Deus e qual é o propósito para destruir as fortalezas do inimigo irmãos o inimigo ele entra devagarzinho colocando uma opressãozinha mas depois que ele coloca uma opressão e você cede ele coloca outra coisa até ele construir uma fortaleza na mente da pessoa isso Paulo chama no versículo 5 ele chama de argumentos de opiniões ele chama essas opiniões leia o versículo 5 e o li hoje o que mais existe são opiniões contra as coisas de Deus mesmo dentro da igreja tem gente que diz eu acho que Deus não faz isso eu acho que Deus só faz aquilo quem te falou que Deus está limitado àquilo que você acha que ele pode fazer ou faz eu vou te contar um segredo de Deus que não é segredo para ninguém Deus é soberano você sabe o que quer dizer soberano ele é o dono das suas próprias ações e decisões ele faz aquilo que ele quer fazer existem muitos tipos de coisas na mente das pessoas você quer ver um outro exemplo desse tipo de coisa desse tipo de pensamento existem coisas que existem pessoas que dizem assim para que eu preciso jejuar na nossa igreja já tiveram pessoas que não voltaram mais na nossa igreja porque nós pregamos que a pessoa tem que jejuar eu não posso obrigar você a jejuar posso? mas se você jejuar é o poder de Deus que vem sobre a sua vida sabe por que? Jesus jejuou você sabia que Jesus jejuou? mas Jesus não jejuou só uma vez Jesus não jejuou somente nos 40 dias e 40 noites Jesus praticava o jejum todas as pessoas no novo testamento jejuavam as pessoas que eram mais próximas de Deus Paulo ainda menciona e fala que ele jejuava se você quer ser cheio da autoridade e do poder de Deus para enfrentar o inimigo você tem que orar e jejuar não tem outra forma se não sabe o que vai acontecer com você toda vez você vai ter que chamar alguém um dia eu estava na minha casa me liga uma irmã lá no Brasil aqui graças a Deus isso não acontece eu estava na minha casa e um amigo do Brasil me ligou e infelizmente ninguém aqui não fez isso e era um amigo da outra igreja e ela disse pastor me chamaram aqui porque o diabo pegou fulano de tal aqui o demônio se manifestou aqui e ela disse pastor eu estou chamando porque o diabo levou alguém aqui e o que eu faço pastor o que eu faço aí eu disse põe a mão na cabeça e expulsa e eu disse place your hands in them and rebuke them sério pastor ela disse claro você está aí para quê e eu disse claro você está aí para quê irmãos o poder e virtude de Deus está disponível para quem quer irmãos Deus Deus está disponível para quem quer diga assim comigo o poder de Deus está disponível para mim você crê no que você falou mas para que você quer o poder de Deus se você não quiser fazer nada para Deus a visão de Deus é libertar os cativos quantos cativos você já libertou hoje há gente dizendo esse ano quantos cativos você já libertou esse ano a pergunta é quantos cativos você já libertou hoje a pergunta é quantos cativos você já libertou hoje outra coisa que nós precisamos saber é que as armas que Deus nos dá elas não são carnais entende o que eu quero dizer Deus não te dá Deus não te dá um músculo poderoso para você dar um murro santo na pessoa para ela ser liberta Deus não te dá um forte para dar um um pão para alguém você entende o que é um murro santo tem gente que pensa que pode dar um murro santo no outro não o poder de Deus é para ser usado contra o inimigo e não uns contra os outros entende vocês estão vendo essa foto bonitinha aí as vezes é como alguém está querendo usar o poder contra o outro a arma que Deus dá ela não é da carne quais são as armas lá em Efésios capítulo 6 em Efésios capítulo 6 abre a sua bíblia isso para você acompanhar comigo open your Bible so that you may be follow along with me porque se eu ficar mostrando todos os textos aqui você acostuma e não abre a sua bíblia porque se eu mostrar todos os textos aqui você vai ser usado e você não vai usar seu bíblia em Efésios capítulo 6 você vai achar quando Paulo diz que nós devemos vestir a armadura de Deus Efésios 6 versículo 13 em diante Efésios 6 versículo 14 em Efésios 6 14 6 14 amém não dorme não irmão repreende aí diz assim olha está aí pois firmes tendo singido os lombos com a verdade que tem it says stand therefore having graded your ways with the truth having put on the best way of righteousness irmãos o que tem de gente que diz ser crente mentindo não está não está escrito mentira de todo tamanho se é que tem tamanho mentira mentirinha mentira mentirona ah pastor mas eu tive que mentir pastor foi obrigado a mentir ninguém é obrigado a mentir irmãos se você quer ter autoridade espiritual espiritual e quer usar as armas de Deus a primeira arma é a verdade qual é a segunda arma justiça a justiça é uma arma poderosa você crê nisso amém qual é a próxima arma o evangelho irmãos todo crente precisa ser preparado para compartilhar o evangelho você sabe compartilhar o evangelho mais ou menos pastor eu acho você tem que andar preparado o que mais você vai ver também a fé a bíblia coloca aqui nesse texto que a fé é um escudo para que serve o escudo a bíblia diz para apagar todos os dardos inflamados do diabo olha só as vezes o inimigo não consegue tocar em você mas ele manda um dardo é um pensamento eu acho que o João Paulo ele não gosta de mim ele passou por mim e nem falou comigo hoje e eu começo a observar o João Paulo e o João Paulo não fala comigo de novo da outra vez é o suficiente para eu achar que o João Paulo tem alguma coisa contra mim olha o dardo do inimigo aí eu vou fazer a minha fé de aniversário aí eu não convido o João Paulo por que eu não convidei o João Paulo porque eu acho que o João Paulo não gosta de mim não pense que se você não foi convidado para a fé de aniversário de alguém que esse alguém não gosta de você também entende isso irmãos é que nós nós queremos selecionar as pessoas que queremos convidar para o nosso aniversário mas nós não queremos ficar fora da seleção de ninguém porque eu sou bom eu sou o melhor esse é um exemplo de dardo do inimigo aqui nessa igreja ninguém gosta de mim isso é dardo do inimigo irmãos porque aqui todo mundo pode não gostar de você mas todo mundo te ama porque amor não é gostar amar é uma determinação é um mandamento de Jesus você pode não gostar muito do pastor dessa igreja mas você tem a obrigação de me amar diga-se pastor eu te amo você pode dizer pastor eu te amo come on people pastor eu te amo depois ele coloca a salvação como um capacete para proteger a sua cabeça desses pensamentos malignos será que você é salvo ou será que você não é salvo hoje eu cometi um pecado aquela picanha estava deliciosa eu comi demais e lá vem o inimigo perdeu a salvação cuidado não coloque a salvação como algo ali na sua cabeça e uma das coisas muito importantes é a espada do espírito o que a bíblia diz que é a espada do espírito é a palavra do pastor é isso é a palavra de quem a palavra de Deus é uma espada para que serve a espada você se defende com a espada eventualmente mas a espada é mais para ataque por isso que no domingo passado nós falamos da importância da palavra de Deus e é muito importante irmãos nós entendermos esses fatores na guerra espiritual porque nós não podemos ficar neutros nessa guerra nós precisamos entender que se nós queremos fazer a diferença neste mundo nós vamos ter que enfrentar o inimigo e para enfrentar o inimigo você tem que saber como o inimigo trabalha e a bíblia está aqui para te ensinar nós precisamos entender para a gente não ficar brigando com a esposa ou brigando com o marido sem necessidade nós precisamos entender que a visão de Deus para nós é que nós tenhamos essas coisas bem claras e reveladas para a nossa vida para finalizar eu só quero contar algo muito interessante quando eu era assim que eu comecei a aprender sobre guerra espiritual eu aprendi uma coisa que eu sempre faço até hoje Paulo diz levando o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo o que significa isso? quando você vai lidar com uma situação uma pessoa e que você já sabe que poderá haver dificuldades geralmente o inimigo ele entra e quer agravar ainda mais piorar ainda mais a situação e aí a situação pode terminar muito ruim muito mal é ou não é verdade? não é verdade? então quando eu aprendi isso antes de ir lidar com a pessoa a situação eu aprendi a fazer essa oração Senhor eu coloco a minha mente cativa a tua obediência não deixa eu falar nada daquilo que vai piorar ou estragar a situação e agora Senhor em teu nome toma a mente desta pessoa cativa a tua obediência essa foi a melhor oração que eu já descobri na minha vida situações que poderiam se tornar em caos foram tratadas da maneira mais tranquila e abençoada possível porque Deus ouve a sua oração porque você tem poder nas suas mãos quando você está debaixo do poder de Deus debaixo de obediência a Deus você submete você mesmo à direção do Espírito Santo e o Espírito de Deus controla toda a ação do diabo quando você vai evangelizar uma pessoa quando você vai discipular uma pessoa quando você vai falar de Jesus para uma pessoa você precisa fazer essa oração para que o inimigo deixe a mente dessa pessoa livre e aí a palavra do Senhor cai como uma semente em boa terra e aí a palavra do Senhor cai como uma semente em boa terra não se cai em pé eu quero que você não seja ignorante sobre essas coisas eu pretendo fazer algo aqui na igreja eu estou pensando em fazer algo aqui na igreja é preparar você preparar você para que você seja um discipulador eu quero que você faça discípulos de Jesus para isso você precisa ter o coração disposto a aprender eu quero que você que já tem consciência dessas coisas que nós falamos hoje eu quero que você que já tenha consciência sobre as coisas que nós falamos hoje eu quero que você entre em ação entre em ação comece a fazer isso comece a orar pelas pessoas comece a repreender a ação do diabo na mente das pessoas comece a repreender a ação do diabo na mente de repente sua vida matrimonial está um caos maybe your marriage life is chaotic ora Deus pray to God Deus toma minha mente cativa a tua obediência e toma a mente do meu esposo ou da minha esposa cativa a tua obediência do meu sogro da minha sogra do meu chefe você vai ver as coisas mudarem sensivelmente eu queria que você orasse agora enquanto eu oro por você Senhor Jesus nós não queremos ser ignorantes acerca das coisas espirituais eu quero Senhor que essa igreja a tua igreja seja preparada sempre para vencer o inimigo e fazer as coisas que tu queres vá em nome de Jesus eu não quero que ninguém aqui Senhor esteja debaixo de opressão ou de ataque do inimigo mas que seja Senhor vitorioso em nome de Jesus Pai capacita o teu povo para que sejam capazes de fazer a tua obra com eficácia com eficiência em nome de Jesus agora eu quero orar também pelas pessoas que estão aqui Senhor que estão passando um momento de luta de desespero em nome de Jesus meu Deus nós repreendemos todo o ataque do diabo contra a vida dessas pessoas seja em qualquer área das suas vidas seja nas suas vidas financeiras Senhor seja na sua vida emocional se alguém entrou aqui Senhor pensando em suicídio Satanás eu te repreendo em nome de Jesus Espírito de morte fora em nome de Jesus Espírito do Senhor Espírito de vida vem agora sobre a vida sobre a vida destas pessoas em nome de Jesus Espírito de enfermidade Espírito de enfermidade que vem para atormentar as pessoas em nome de Jesus nós te repreendemos que venha o Espírito do Senhor Espírito de alegria Espírito de paz Espírito de amor Espírito de amor em nome de Jesus venha sobre nós come over Pai devolve alegria ao teu povo Senhor Lord give back joy to people give back joy to the heart that's sad and down Lord Jesus name Amém Amém diga comigo eu recebo em nome de Jesus Fala mais alto eu recebo em nome de Jesus Aleluia Aleluia enquanto nós cantamos uma canção se você quer ofertar ao Senhor faça isso agora se você gostaria de oferecer a palavra Amém